Música É difícil encontrar como fazer é difícil, ah, é difícil, é difícil É difícil encontrar como fazer é difícil, ah, é difícil, e é difícil Hoje eu faço atuador, eu trabalho, eu trabalho Se me procurou como um galo, um cercalho, um cercalho Vou botar pra salvador, um pouco, um pouco, um pouco Fique com seu babacaio, me dê a sua mão, seu amor, seu amor Me dê a sua mão, seu amor, seu amor Me dê a sua mão, seu amor, seu amor Me dê a sua mão, seu amor, seu amor Diga aí, diga aí, diga aí Me dê a sua mão, seu amor, seu amor, como é que é? Hum, me dê a sua mão, seu amor, seu amor Diga aí, diga aí, diga aí E dê a sua mão, seu amor E dê a sua mão, seu amor E dê a sua mão, seu amor É difícil encontrar, como fazer é difícil É difícil, é difícil É difícil encontrar, como fazer é difícil É difícil, gostando do atuador E atrapalho, atrapalho Se no concordo eu for ligado No decado, no decado Vou botar na sua vaga E dê a sua mão, seu amor E dê a sua mão, seu amor Me dê a sua mão, seu amor Me dê a sua mão, seu amor E dê a sua mão, seu amor Me dê a sua mão, seu amor E dê a sua mão, seu amor E dê a sua mão, seu amor E dê a sua mão, seu amor Semente de Coritiba E acendem novas recortações E o vento solta paíscas Bordando velas com os velas ruas Encontra o céu De coração Embala o canto e na conta de um baião E dê a sua mão, seu amor Deixa que o povo segue na escuridão É o amor Deixa que o povo segue na escuridão O amor Deixa que o povo segue na escuridão O amor Somente se for e fica Verás as cores desses balões E de gente e de estrelas Bailando o livro com seus clarões E se você, você tem a mão Quem sabe o fogo te ilumina a escuridão Não vai doer, não diga não Como é que é? O fogo é O que é o meu ver? É, 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 é Deixa que o fogo te ilumina a escuridão O amor Deixa que o fogo te ilumina a escuridão É, o amor Quero ouvir, quero ouvir Deixa que o fogo te ilumina a escuridão Diga aí Mais uma vez Deixa que o fogo te ilumina a escuridão É Na palma da mão, na palma da mão Fogo te ilumina a escuridão Ok, 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 amor, ciclagem Vai garoto Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok E eu, oh, 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 oh E eu, oh, 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 oh E o segredo da beleza Tem um rato afirme com tudo A um profundo sentimento Numa carruagem de luz Ao mergulho nozeano do infinito Ao canteiro de canções do céu bonito Viajando no ar, vou tentando te encontrar Viajando no ar, vou tentando te encontrar E eu, e eu, e eu E eu, e eu, e eu E eu, e eu, e eu, e eu E eu, e eu, e eu, e eu, e eu E eu, e eu, e eu, e eu E o mistério das estrelas Nos sonhos da cita Entre lumes e cormenta Vou aos pátios pra curar Pra lembrar, pra saber Do meu faleiro Vou tentar me encontrar, vou tentar me encontrar Me ajudar no luar Agora eu quero ouvir baixinho vocês agora Oh, Iê, oh Iê, oh Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Foi o louco, eu não consigo me prender no lugar de um mês mais uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Foi o louco, eu não consigo me prender no lugar de um mês mais uma de amor E o calor que eu sinto é o amor que você me traz E se você é danço de mal com mim, é devirado no piscinho devagarinho E ver o Léo parindo solto pelo ar, na esperança de te ver te encontrar Mas só de medo eu fico doido de você, pergunto a Deus que seu amor é o que te há Só sei dizer que eu fico louco até que um beijo, e penso até que um louco me tranto amar Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Com o nosso coelho, meu cabelo, meu peço no lugarinho, fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Com o nosso coelho, meu peço no lugarinho, fez mais uma de amor Que calor que eu fico é Que você me traga Pois se você for na última alcance É terminar a enlouquecer devagarinho E ver o leão vai no solto pelo ar Na esperança de te ver se encontrar Mas se eu te pego eu fico doido de Deus Pergunto a Deus e seu amor o que é que há Se eu te pego eu fico louco atrás de um beijo E tem quando eu fico louco Cante-me o ciclista agora Pois Colocou em meu caminho E fez um lugarinho Fez mais uma de amor Pois É, colocou em meu caminho E fez um lugarinho Fez de amor Foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho E fez um lugarinho E fez um lugarinho Fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Colocou em meu caminho E fez um lugarinho Fez mais uma de amor E o calor que eu sinto é O amor que você me traz Pois que você faz assim mal pra mim É terminar E me fez um lugarinho E ver ao lado E ver ao lado E o carinho E o carinho E o carinho Lá em esperança De te ver Te encontrar Mas se eu te vejo Eu fico doido De descer Que alguma coisa Se tem amor Eu quero guiar Só sei dizer Que eu fico louco Atrás de um beijo E fiz a boca Que eu tô louco Quero ouvir agora Foi Cansaram, né? Foi Foi Colocou em meu caminho Me fez ter muito carinho De amor Também uma hora de pauleira É demais Vocês merecem agora um sonzinho Bem maneiro pra a galera Poder se esquentar assim Aquele aconchegozinho assim, né? Não é isso? Não é isso? Eu já vi gente aqui tentando se esquentar um no outro assim Então vai lá, garoto Vem Vem Quero amar você, menina, nesta festa de São João Com pranças e sofridas minhas, sua fogueira é meu coração Quero amar você, menina, nesta festa de São João Com pranças e sofridas minhas, sua fogueira é meu coração Eu venho com esse sabor, me bebeda, tá um pau-licor O que eu te diz, faz o seu papel, morrendo de zinco Derruma-lhe, tremendo-se no chão, quero levar você, menina Para o céu e um balão, estrelas e um céu Bailar contente nas ondas de um bairro Eu venho com esse esplendor, que em menos varedas de amor Tu busca a fé solitária, como correu ela Sabendo que você é doce Cada um acha uma forma de se esquentar Eu já vi que o negócio funcionou mesmo Meu amigo ali tá se esquentando com uma garrafa de cerveja ali É, é isso aí, cada um tem uma forma É, 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 é doce Quero amar você, menina Nessa festa de São João Com tranças, com tranças, com tranças, com tranças, com tranças Sua fogueira é meu coração Quero amar você, menina Nessa festa de São João Com tranças, com tranças, com tranças, com tranças Sua fogueira é meu coração Eu tenho um brilhante, com tranças, com tranças Me beber da calma ao licor Fogueira é meu brilhante de sal Faz o seu papel Correndo de circo Derrama lágrimas do céu Quero levar meu cemina Par o céu em um balão Estrelas de mistério Bailar com tranças, com tranças, com bairro Meu corpo, com esse esplendor E minha varela é de amor E busca até solida Como corre a molé Sabendo que você é doce de gai É doce, e o chiclete É doce, e o garoto É doce, e o garoto É doce, e o mel É, gente, é isso aí Gostei do gás Então, já que vocês estão com esse gás Tudo assim, a gente vai fazer uma música Bem maneira, pra aproveitar E vocês tomarem bastante chuva É o melô no pop-a-pop Numa viagem da Bahia, Fortaleza Vou curtir sua beleza Mas sei que vou voltar E tô, tô, na cidade do Recife Quem quiser que acredite nesse som que vai rolar Maranhão, Curitiba, Teresina no olhar De uma menina que viaja sem parar É minha estrela, é o meu dia, é meu som O seu cantor é tão fácil, seu corpo balançar Tantar um tempo em média, é que é legal Tantar um tempo em tal, emprego o carnaval Usar transferências podem se acontecer E a parte que me falta, ninguém vai viver O estúdio pode não lhe parecer real O estúdio pode não lhe parecer real O estúdio pode não lhe parecer real O estúdio pode não lhe parecer fenomenal E a gente nem que só lhe mostrar E o fundo dessa guitarra Você vai virar E o fundo dessa guitarra No 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 Uma viagem da Bahia Fortaleza Vou concluir sua beleza, mas sei que vou voltar E depois do mundo, cidade do Recife Quem quiser me acredite nesse suco e carronar Bateresina no olhar, de uma menina que viaja sem parar É minha estrela, é o meu dia, é meu som Eu sei que nem qualquer duva, se o seu corpo vai lutar Eu sei que nem qualquer duva, se o seu corpo vai lutar Eu sei que nem qualquer duva, se o seu corpo vai lutar Viagem nesse suco e eu vou te mostrar Que é o som dessa guitarra, garoto vai virar Eu sei que nem qualquer duva, se o seu corpo vai lutar Não quero ver, se o seu corpo vai lutar Eu sei que nem qualquer duva, se o seu corpo vai lutar Calueties da tua voz Tchau.